Em 2022, as micro e pequenas empresas foram destaque na geração de empregos no Paraná, sendo responsáveis por 81,9% das vagas criadas no período. É uma informação que vem a confirmar o trabalho que a gente já faz. E hoje, se a gente olhar, historicamente, a micro e pequena empresa representa 99% de todos os negócios constituídos a nível do Brasil. No comparativo com os últimos anos, houve uma queda no número total de vagas abertas. Porém, a participação dos pequenos negócios se manteve, sendo 83,2% em 2021 e 81,9% no ano passado. A gente atribui isso muito à questão econômica que estávamos passando, econômica e política, diante de algumas incertezas, diante de toda essa mudança que estava por vir. O nosso empresário acaba sendo um pouco cauteloso e aí deu essa pequena retração nas contratações. O setor paranaense com maior destaque foi o de serviços, responsável por 52.545 empregos. Na sequência, entre as áreas com maior número de postos estão comércio, indústria, transformação e construção. No Brasil, em 2022, os setores dos pequenos negócios que mais contrataram foram serviços, comércio e construção civil. Diana Luca Odato, consultora de negócios do SEBRAE, destaca os trabalhos realizados pelo SEBRAE em apoio a essas micro e pequenas empresas. Nós fizemos um trabalho desde o envolvimento com as políticas públicas, preparando um ambiente favorável, buscando que essas empresas, esses empreendedores de micro e pequenas empresas, consigam se desenvolver de maneira sustentável. E também trabalhamos junto com o empreendedor, o gestor do negócio, todo um processo de gestão para que ele consiga desenvolver a sua empresa de maneira sadia, saudável e rentável. Obrigado. Obrigado.